E o governo federal vai disponibilizar a linha completa de medicamentos para tratamento do transtorno afetivo bipolar, doença caracterizada por alterações de humor. Ao todo, são cinco remédios. A medida deverá representar um investimento de cerca de R$ 755 milhões em cinco anos. A estimativa é que, ainda este ano, cerca de 270 mil pessoas sejam atendidas, número que pode chegar a 330 mil pessoas em 2019.